O coração chega a errar as batidas, a obsessão predomina, uma vez mais o trono mais alto da América pede um novo rei, mas o Brasil mandou avisar, quem quiser tomar esse lugar vai ter que lutar como nunca. Sete camisas, ensandecidas, obcecadas, prontas pra defender e conquistar. Alguns chamam isso de loucura, mas isso, isso é liberta. Vem aí, a Libertadores 2024. Pra todos é sonho, pra muitos é pesadelo e só pra um será a glória eterna.